Então, você já sabe que toda quinta-feira é dia da gente falar de moda e beleza aqui no nosso programa. E hoje a gente vai te dar dicas, né, de como você pode arrasar nesse período do ano, férias chegando, com looks, né, de verão, biquínis, gente, pra você curtir praia, piscina, né. Então, a gente separou aqui alguns looks, a gente tá recebendo aqui a consultora de imagem, né, que vai mostrar isso pra gente. A gente sabe que nesse período todo mundo já arrumando as malas pra viajar de férias, né. Já arrumando as malas, preparando todos os biquínis pra curtir as praias agora. Agora, deixa eu te perguntar aqui alguma coisa, tem, assim, moda também, assim, por períodos? Ah, aquilo tá em alta, aquilo não tá se usando, né, a gente vê isso também na moda praia? Sim, a gente vê muito isso na moda praia, é uma moda que vai reciclando, vai uma releitura de diversos biquínis. Inclusive, hoje a gente vai abordar muito o biquíni Asa Delta, que é a nova releitura dele, que vem com tudo nesse verão de 2024. Tá certo, Fabiana, no decorrer, eu sei que você separou algumas imagens, né, Fabiana, de looks pra gente, mas no decorrer da nossa conversa, eu vou te perguntando, e isso ainda eu uso? E aquilo que eu tenho guardado ainda pode ser usado, né? Mas você focou nessa questão da Asa Delta, que era, eu acho que moda nos anos 90? Nos anos 80. Nos anos 80, veio com tudo, o biquíni Asa Delta, ele lançou-se em 1980, e ele veio com tudo em 1990, na década de 90, que aí ele lançou com tudo, e aí foi estrelado por grandes artistas brasileiras, Luma de Oliveira, Luísa Brunet, Monique Evans, foi aqui quando estourou o biquíni Asa Delta, junto com o Cortininha, com o Viu Dental, e agora, nessa década do ano 2000, vem muito essa releitura do novo biquíni, que é o quê? Vem muitas cores vibrantes, muito neon, muito brilho. A gente tá vendo, Fabiana, algumas imagens, isso aí é dele, de como surgiu, né? Como surgiu, o biquíni surgiu em 1940, na França, tá? Na cidade de Paris, por um estilista francês, e aí veio pro Brasil na década de 70, Asa Delta, justamente nas praias cariocas, que foi justamente o biquíni do enroladinho, que as brasileiras, elas fizeram essa releitura, elas queriam ser mais ousadas, e aí elas enrolavam o biquíni, tornando o biquíni mais cavado e mais sensual. Dá pra gente entender, né, Asa Delta, por quê? É só a gente pensar, né, que tem realmente o formato da Asa Delta, que é um pouco mais cavado nas laterais, né, mas a gente tá vendo, ele é usado mais, assim, com o coizinho um pouco mais alto, tem dele mais baixo, biquíni baixo, dá certo também com o Asa Delta, como é que é esse formato? Explica aí pra gente. Tem sim, hoje, o Asa Delta, ele se proporciona a ser usado em qualquer tipo de corpo, por quê? Ele vem numa cintura mais alta, ele vem mais cavado, ele vem mais vestido, ele vem em formas de maiô também, que vem muito em alta na temporada agora. Então, mesmo sendo cavadinho, né, Fabiana, a gente tá vendo, inclusive, algum modelinho que tem um coizinho mais alto, né, a cintura mais alta, e mesmo pra aquelas que estão, né, com a barriguinha um pouquinho maior, não tem problema, pode usar, sim, essa moda, né? Exatamente. E aí, que você tem mais outras opções? E aí eu vou passando umas opções, mostrando o que que vem forte na próxima estação do verão, que são as cores neons. Vem muita cor forte, muito rosa, muito verde, muito laranja, tá? Vem ele também em formato cintura mais alta, mais corcelê, mais vestido, como algumas mulheres proporcionam, não gostam. Vem ele também pra todos os tipos de cor. Muitos me perguntam, ah, Fabiana, mas pode mulher gorda usar? Qualquer mulher pode usar qualquer tipo de biquíni. Basta ser proporcional ao seu tipo de corpo. Tá certo. Ó, cintura alta. E aí, ó, interessante que ele vai super bem, né, com a parte de cima, seja cochininha, né, seja o top mais vestidinho, né, inclusive a gente tá vendo esse modelinho do branco, né, que ele parece mesmo uma camisetinha, né? Um trópedezinho, mas bem mais vestido, pra quem gosta mais de esconder um pouco mais a região dos seios. Tá certo. E em relação a cores, cores sempre vibrantes, né, que é bacana pra praia, né? É bacana pra praia. E tá vindo muito forte também o brilho. As pessoas tão usando muito brilho na praia. Vem muito prata, vem muito metalizado, vem muito dourado, e também vem a transparência. Levemente, mas vem. A gente tem mais imagens aí, aí você pode ir falando. A gente também tá falando da questão dos biquínis, né, mas os maiores também sempre são ótimas opções, né, pra quem quer um pouquinho mais de liberdade, né, de conforto. De conforto. Sempre quem preza muito pelo conforto, e quem tem algum receio de esconder alguma coisinha, sempre preza pelo biquíni. E aí a gente tá mostrando os biquínis. Tanto ele mais vestidinho, no metalizado, como ele bem cavado, bem sensual, tanto no decote como na lateral. E ele no tomara que caia, que tem um detalhe do cinto, que já é pra acenturar mais, pra quem gosta de mais charme. Olha que legal. E a gente tá vendo que você falou da tendência do metalizado nos biquínis, também nos maiores, fica super bonito, né? E pra gente combinar isso aí, vai bem com o quê? Dá pra gente colocar também alguma bijuteria? Ou só o maiô já chama a atenção pelo tecido? Pra praia, pra quem gosta de curtir praia, pra não ser só uma área de lazer, que gosta de banhar, eu nunca indico usar muitos acessórios. No máximo um brinquinho pequeno. E aí vem muito forte a tendência da palha. Então assim, se você quer brincar com acessórios, usa uma bolsa de praia bacana. Algo mais rústico, né? Uma bolsa de palha, bem mais rústico. Tá certo. A gente tava vendo algumas fotos ali, que fazem referências aos tamanhos plus size, né? Que aí a gente, como você falou, é um tipo de biquíni que cai bem em todo tipo de corpo. Porque mesmo ele sendo cavado nas laterais, ele pode ser mais subidinho, né? Ele pode ser bem, tipo um pantacool. Você vê que ele não, ó, ele cobre bem a barriga da mulher, mas ele favorece, deixa o corpo esbelto, um corpo bem bonito. Ele acentura também bem a mulher. Em relação aos seios, né? A gente sabe quem tá falando, a Zaldelta é o modelo da calcinha, mas em relação aos seios, essa proporção, quem tem seios maiores também, fica legal usar esse modelo? Fica bem legal, usando sempre com a parte mais coberta, um biquíni com bojo, tá? De sustentação, justamente na cintura mais alta, pra cobrir um pouco mais. Agora, você falou também das transpar... A gente tá vendo aí outro modelo, né? Você pode ir explicando também, né? Esse é um biquíni mais cavado, bem mais cavado, pra quem gosta, tá? Porque ele chama bastante atenção ao quadril, que é bem o azadelta mesmo, que algumas mulheres estão utilizando muito. E no segundo modelo, tem justamente a questão do lurex, do brilho, e do nó na cintura, que as mulheres hoje gostam, sempre tá chamando bem a atenção pra cintura. É justamente isso que eu ia lhe falar, né? Então, a moda é totalmente democrática, gente. A gente pode, então, sim, ter um brilho na praia, na piscina de dia, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Você falou também das transparências. Eu não sei se a gente tem aí algum modelo. Como é que fica essa questão das transparências nos biquíni? Hoje, a transparência nos biquíni, ela vem muito no detalhe do sutiã, muito na renda e muito no tule. E justamente nas saídas de praia. Muitas saídas de praia no formato de tule. Em estampas, em bordados, em bordados também tá vindo muito. O crochê tá vindo muito alto. Eu ia perguntar, eu disse que ia te perguntando alguma coisa. Eu vi muita gente usando e fazendo referência ao crochê. Sim. Que é uma coisa que tem também de muito tempo atrás, acho que sempre existiu, né? E que vai e volta. Nessa temporada, então, pode apostar no crochê. Pode apostar no crochê. Tá super em alta. O crochê, o tule, tá muito em alta. E justamente com a transparência nas saídas de praia. E as bolsas de palha. E, claro, nos pés havaianas, sem sombra de dúvida. Tá certo, Fabiana Torres. Ela que é construtora de imagem. Adorei as dicas. Adorei a sua participação. Tá bom? Volte sempre aqui no nosso Tende Tudo. Obrigada. Feliz 2024. E...